Fala, nação! Tô entrando aqui pra trazer uma notícia urgente, urgente aqui pra vocês. Uma notícia, irmão, verdadeiramente bombástica que vai mudar o rumo do futebol brasileiro, vai mudar o rumo do Flamengo. Se o Flamengo já ganhava dinheiro, meu amigo, agora vai ganhar mais ainda. Então eu peço pra vocês que assistam esse vídeo completo até o final, pra vocês ficarem por dentro de todos os detalhes dessa notícia bombástica, que abalou as estruturas do futebol, que eu vou estar passando aqui pra vocês. Então presta atenção em mim, meu parceiro ruborinho. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação e amassa o like. E vambora pra essa notícia bombástica, acho que é a notícia mais louca, depois da contratação do Gabigol, que eu vou trazer aqui pra vocês, aqui no canal Melhor Melhor. O que acontece é o seguinte. Ontem, a dona Rede Globo, né, soltou um comunicado direcionado à Ferdi, dizendo que não sabia se iria transmitir o campeonato carioca, porque Fluminense e Botafogo não estavam de acordo com a volta do Carioca e que tinha preocupação com seus funcionários trabalhando no jogo em relação ao protocolo médico da Ferdi. O que eu não entendo da Rede Globo? Ah, eu não entendi nada. Eu falei assim, o que eu não entendo? Preocupação com os funcionários? Tem funcionário da Globo espalhado aí pelo Rio de Janeiro, fazendo matéria aqui, fazendo matéria lá, ok, é um serviço essencial. Jornalismo tem que acontecer, tem que informar o povo, é um serviço essencial. Mas por que não tá preocupado com toda essa equipe, tá preocupado com a equipe da Globo que vai trabalhar nos jogos? Sendo que existe um protocolo em cima disso. E aí eu estranhei. Pois é, eles entraram, traduzindo pra vocês, eles entraram com essa nota aí pra cima da Ferdi, pra jogar a pressão pro campeonato não tá acontecendo. Essa pressão foi jogada ontem, todo mundo ficou preocupado, pô, agora a Ferdi vai voltar atrás. E o... Cara, olha isso aqui. E aí, agora à tarde, o presidente do Flamengo, né, o Rodolfo Landim, deu uma entrevista, a Band, RJ, e falou algo que abalou as estruturas, meu amigo. Pois é, presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. O que acontece é o seguinte. Decreto emitido pelo governo federal permite transmissão de jogo entre Bangu e Flamengo. Ué, mas como assim permite transmissão entre jogo Bangu e Flamengo? Vou explicar aqui pra vocês agora. Vou ler o decreto. Isso aqui é histórico. Isso aqui é algo histórico. E eu vou ler pra vocês aqui agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, adota a seguinte medida provisória. Vamos lá. Artigo 42. Pertence à entidade de prática esportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo deportivo. Traduzindo isso aqui. Agora, os direitos de transmissão das partidas não pertencem mais aos dois clubes envolvidos no jogo. Agora, o direito de transmissão das partidas pertence ao clube mandante do jogo. Tá? Agora, o mandante tem o direito sobre as suas partidas. Continuar lendo aqui. Consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir captação. A fixação, a emissão, a transmissão, retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo do espetáculo esportivo. Traduzindo pra vocês, o Flamengo agora pode vender o seu direito de transmissão pra quem bem entender. Não depende mais de que, ah, o Flamengo tem o direito dele, mas vai jogar contra o Santos. O Santos é da Globo. O Santos tem seus direitos de arena cedidos a Globo. Portanto, o Flamengo não pode transmitir o jogo. Não, não. Se o Flamengo for o mandante, o jogo pode ser contra o Barcelona que o Flamengo vai poder vender o jogo pro SBT transmitir, pra Record transmitir, pra RedeTV transmitir, pra própria Rede Globo transmitir, pra Bandeirantes transmitir, pra qualquer emissora. Caiu por terra o monopólio da Globo. Pois é. O monopólio que a Globo tinha sobre os clubes, de direitos de transmissão, barrar transmissão, acabou diante dessa medida provisória. E eu falo, medida provisória, porque é provisório, obviamente. Isso ainda vai ser votado no Congresso, mas já está em vigor. Já está valendo. Tá lá, ó. Foi publicado no Diário Oficial da União. Porém, vai ser discutida no Congresso Nacional e a Globo, meus amigos, certamente vai lutar ferozmente pra acabar com essa questão aí. Porque pra Globo interessa é o monopólio. É monopolizar. Isso aqui é meu, só eu vou transmitir. O SBT não vai transmitir, a Record não vai transmitir, ninguém vai transmitir. Né? Essa é a questão. Agora acabou. Se o Flamengo ganhava dinheiro com o seu direito de transmissão, meus amigos, agora o Flamengo vai ganhar muito mais. O Flamengo vai poder vender o seu direito de transmissão pra jogos no exterior, pra Portugal, pra Colômbia, pra tudo que é lado. O Flamengo vai entrar dinheiro no Flamengo de tudo que é lado, porque agora os direitos de transmissão são do Flamengo. E aí a gente já começa, né, a especular. Pô, Pedro, o Flamengo vai poder vender o direito de transmissão do brasileiro já? Do brasileiro ainda não. Porque o Flamengo assinou um contrato com a rede Globo pelo direito de transmissão do brasileiro até 2024. Então até 2024 a Globo ainda vai segurar isso aí. Porém, entretanto, contudo, todavia, no próximo e nesse Campeonato Carioca a Globo não tem direito do Flamengo. Ou seja, hoje, hoje não, porque o mandante é o Bangu. Mas nos jogos que o Flamengo deu o direito de transmissão, for o mandante, o Flamengo vai poder vender os jogos do Carioca pra quem bem entender. Vocês estão me entendendo? Isso é uma vitória absurda. Isso é uma vitória histórica da história do Flamengo. E agora eu quero ver esses antes aí vir falar besteira do Flamengo, porque não é só uma vitória do Flamengo, é uma vitória do futebol brasileiro, é uma vitória do Botafogo, é uma vitória do Vasco, é uma vitória do Fluminense, é uma vitória do Corinthians, é uma vitória de todos os clubes que lutam e lutam, né, contra essa questão do monopólio da Globo. Então, falem mal do Flamengo agora, o Flamengo não é o malvadão graças ao Flamengo que a gente conquistou isso. Então, parem de falar besteira antesada. E comentando sobre Flamengo e Bangu, vai ter transmissão do jogo entre Flamengo e Bangu, porque o mandante do jogo é o Bangu, o Bangu tem o direito de transmissão e o direito de transmissão do Bangu tá cedido à Rede Globo. Logo, a Globo tem o direito de transmitir a partir de hoje entre Flamengo e Bangu. Sendo na internet, sendo na televisão, a Globo vai transmitir aonde bem ela entender. Eu quero saber da antizada falando mal do Flamengo agora. Aliás, a hipocrisia do senhor Fluminense é tamanha, é tão grande que ele não vamos treinar porque isso, porque aquilo, mas vão começar a treinar amanhã no CT. Então, como é que é? Que contradição é essa? Uma hora não vai, agora vai. Eu realmente fico sem entender isso. Hoje, às três da tarde, tem uma reunião entre Flamengo e Globo. imagina como é que vai ser essa reunião, meu amigo. Vai estar um clima, hein? Ó! Vai estar um clima maravilhoso. A Globo deve estar muito bolada com essa questão, tá, galera? Vou passar outras notícias pra vocês, então não sai. A Globo deve estar muito bolada, certamente já está trabalhando com a sua equipe de advogados, né, pra estar tentando barrar essa medida provisória aí, porque como eu falei pra vocês, é provisória, ainda vai ser passado no Congresso Nacional, e eles já devem estar trabalhando pra tentar impedir que essa medida provisória se torne permanente, né? Agora, 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 vai vir uma verdadeira sessão de ataques pra cima do Flamengo. Vocês podem esperar por isso, que vai vir uma verdadeira sessão de ataques, e eu espero que os torcedores rubro-negros estejam engajados com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que é o grande vencedor dessa questão. Graças ao presidente do Flamengo, agora o direito de transmissão do mandante é do Flamengo, no caso, nos jogos que o Flamengo for o mandante. É uma vitória histórica, é pra gente comemorar, se o Flamengo já ganhava muito, vai ganhar mais ainda, e é isso, nação rubro-negra, é isso, e espero que todos vocês possam desfrutar dessa vitória do Flamengo hoje, assistindo a partida, né, entre Flamengo e Bangu. Valeu, nação, tamo junto, saudações rubro-negras, se inscreve no canal.